Fala galera, Renato Mechânico Renato Mechânico Ó o Mechaniquinho Renato Mechaniquinho Pera aí Fala assim ó, pessoal Pessoal A parte 2 do vídeo A parte do vídeo A gente perdeu A gente perdeu Tava no celular da Aline Tava no celular da Aline E não armazenou E nós perdeu o vídeo E nós perdeu o vídeo Isso Aí o que eu vou fazer Eu vou fazer o vídeo De novo, eu vou mostrar o procedimento Lá na moto Vou fazer o procedimento lá na moto Pra que vocês não fiquem Sem a parte 2 A parte 2 Fala Se inscreve aí Se inscreve aí Dá o joinha Dá joinha Ajude a fortalecer o nosso canal Nosso canal E bora pro vídeo Bora pro vídeo Então pessoal Dando o procedimento aqui Esse aqui é o filtro de ar sujo Que tava lá na moto Tá começando a ficar deteriorado Logo mesmo Tem que comprar outro filtro Mas esse é o procedimento Que você pode fazer Você só coloca na água mesmo Colocar ele na água Lavar com detergente Pra tirar todo o óleo Tá vendo? Tá vendo? Ó Por isso que é bom Esses de espuma Que você pode tá reutilizando Esse aqui é de papel Sei lá Aí o outro Eu coloquei lá na moto O outro limpo Aí você pega um pouquinho Do óleo do motor O óleo O óleo novo Pegar o óleo velho não Aí você joga um pouquinho No filtro E vai Não é pra deixar tipo Encharcado assim Também não Coloca com a água aqui Você passa o óleo O óleo do motor mesmo Na Na Espuma Nessa aqui Que fica aí no lado De baixo E no lado de cima Você passa um pouquinho De óleo só Pra ele reter um pouco Das poeiras Das partículas Aí esse procedimento Eu já fiz no outro filtro E já tá lá na moto Vou lavar Agora já tá saindo limpo Agora eu vou enxugar Pra tirar o sabão Aí eu vou sair no limpo Agora aqui É o que fica por cima Que é o mais fininho Tá na parte superior Tá feito agora Esperar secar Colocar ali no sol Pra secar Se tiver seco Eu guardo Aí quando eu precisar fazer A troca lá de novo Pra colocar o filtro limpo Aí eu banho ele Um pouquinho de óleo Aqui ó Melo ele só um pouquinho De óleo E coloco lá na moto Beleza Agora vamos lá Com a moto Pra fazer a regulagem De válvula E a troca né E a troca né Da guarnição da tampa de válvula Que eu ainda não troquei Beleza Aí galera Chegando aqui na moto Vou aproveitar Já deixa né Colocar as duas guarnição Nas tampas de válvula Nova Vou ter que desmontar As duas asas né Do tanque Pra ter o melhor acesso Aqui ó Porque o acesso aqui É meio apertado Entendeu Então é melhor Tirar as duas asas Do tanque Aí aqui nós vamos A chave A chave do macho Alfa né Uma vinte e quatro Isso aqui é pra soltar As duas tampas De válvula Vou usar também Uma chave Que eu tenho aqui Monstruosa De senda Essa daqui É gigantesca Do tamanho Da chave De vinte e quatro Que é pra soltar aqui ó As duas tampinhas Na lateral Essa aqui é pra eu girar O virabrequim Pra pôr a moto no ponto Fazer a regulagem E essa outra tampinha aqui Pra mim ver O ponto Se tá no PMS né No ponto morto superior E O calibre de lâmina né Colocar o calibrezinho De lâmina Pra passar lá Ver se vai ser necessário Fazer a regulagem ou não Que eu já rodei aí Com ela Uns Dez mil km E eu não sei se vai ser necessário Fazer a regulagem ou não Beleza Por isso que a gente passa ela E vê Se tiver muito apertada Ou folgada A gente Faz a regulagem Beleza Vamos lá Desmontar a moto Beleza 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 Tchau, tchau. 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 E aí galera, dando sequência aqui ó, já tirei as duas tampas laterais e as duas asas. Pode ver que tá até sujo aqui ainda. Tá vendo ó, o filtro de ar tá limpinho, foi que do vídeo 1 aí eu troquei ó, coloquei a espuma, a espuma zeradinha. Agora usar a chave 24 e tirar as duas tampas aqui de válvula, de admissão e a de escapamento. Beleza? Já retirei aqui ó, as duas tampas de válvula. Deu? Ó aqui ó, de admissão ó. Ela já tava bem, bem suja aí ó. Passar o pano aqui ó, o pano branquinho ó. Passar aqui ó, ó. Colocar as duas juntinhas nova, pra parar de vazar isso aqui. Aqui ó, a junta já tava bem esmagada já ó, já não tava nem vedando mais direito. Pô, a nova isso aí acaba. Ela vai fazer agora. Vou pegar essa L17. Vou colocar aqui ó, na ponta do virabrequim. Vou girar aqui o motor anti-horário. Porque aqui eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, porque a vela tá lá no lugar. Se quiser girar aqui mais livre, tirando a vela lá, o motor perde a compressão. Aí você gira mais fácil. Aí qual que é o detalhe aqui ó? Eu vou girando ó, certo? Você vai girar aqui. Aí você fica de olho aqui na válvula de admissão. Tá vendo ó? Ficar de olho nela. Olha lá ó, ela tá abaixando. Consegue ver ó? Ela abaixou. Agora ela tá subindo. Quando ela começar a subir, quer dizer que o pistão tá chegando em PMS. Que é ponto morto superior. Que é o momento da explosão. Aí você vai vir aqui na... Aqui é onde vai tá marcando o risco do magneto aqui ó. Aqui ele vai tá marcando o ponto... Da explosão, entendeu? Aí ele vai ter... Dois risco. Ó, deixa eu colocar aqui agora pra vocês conseguem ver. Deixa eu ligar a lanterna. Deixa eu ver se a lanterna ligou. Aí ó, liguei a lanterna. Tá vendo? Aqui em cima, ó, ele tem tipo uma setinha, ó. Um triângulo. Na Yamaha aqui, ó. Ele vai ter esses dois riscos. Esse risco traçado aqui, ó. Porque aqui é... É o momento da faísca, entendeu? Ele não tá totalmente no ponto morto superior. Aí quando o motor tá em alto giro, ele adianta a faísca, entendeu? Mas o ponto morto superior é nesse outro traço que tá sozinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Você vai deixar nesse risco sozinho. Porque esses dois aqui, ó, tem um risco no meio, tá vendo? Você vai passar eles e vai chegar até aqui, ó. Nesse que tá sozinho. Aqui é o ponto morto superior da moto. Aí você deixa ele nessa posição. Vou tirar a chave. Aí você vai lá nas válvulas. E vai fazer a medição com os calibre de lâmina. Entendeu, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Elas não tão nem... Elas não tão folgadas. Elas tão boas. Mas se não houver necessidade, eu não vou nem mexer, entendeu? Eu vou trocar as guarniçãozinha aqui. Fechar aqui a tampa. E já era. E vou continuar andando. Os sintomas pra quando a válvula estiver presa. A moto, ela não dá marcha lenta. Ela fica morrendo. Entendeu? Esse aí é um dos sintomas. Aí você pode vir e olhar. Se a válvula estiver presa. E o outro que é perigoso demais. Que é a... Ele super aquece, né? O cabeçote. Aí pode vir ocasionando outros problemas, né? Pode até fundir o motor. Isso é perigoso. Por isso que é bom andar sempre com as válvulas reguladinhas. Vou pegar a lâmina. Aqui, ó. O cálibre de lâmina. As medidas aqui que eu deixo. A Yamaha, ela trabalha com tolerância. Então, eu gosto de deixar com 0,08 centésimo de milímetro aqui na admissão. Que os caras falam a 0,08, né? Que é pra facilitar. E a 0,10. Que é um décimo de milímetro aqui. Mas a Yamaha trabalha com tolerância. Na admissão, o mínimo é... A lâmina é de 0,10 a 0,12. Na admissão, é de 0,8 a 0,10. Beleza? Eu vou deixar aqui a imagem. Pra você ver a medição. Aí vocês pausam aí. Pra você ver que é a literatura técnica da YBR. Tem de outras motos também. Se você ver que tem a da sua aí. Pausa aí o vídeo e vê a medida. E aí você faz esse procedimento na sua moto. Beleza? Beleza? Ó pessoal, tô com o calibre de lâmina aqui, ó. Vou pegar 0,8. Deixa eu achar aqui, ó. Ela vem marcando aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu focar. Não tá focando. Deixa eu procurar outra aqui, ó. 0,8. Aí eu vou passar lá agora. Onde que você passa? Você passa isso aqui, ó. Bem... Bem aqui, ó. No pé da... Do balancinho aqui, ó. Bem em cima mesmo da válvula. Ó, no caso aqui, ó. A minha tá entrando... Tá entrando de boa. Não tá nem agarrando nem nada. Tá tranquilo. Essa aqui eu não vou nem mexer. Agora eu vou pegar 0,10. E dar uma olhada lá na... Na de escapa. Aqui, ó. Tô na válvula de escapamento, ó. Esse cabo aqui na frente. Fazer a mesma coisa. Coloca o... A lâmina aqui, ó. Embaixo do balancinho. Deixa eu tentar um ângulo melhor. Que é bem na... Na cabeça aqui da válvula. Tá vendo? Ela não tá... Ela tá agarrando bem pouquinho. Mas a lâmina passa, ó. Tranquila. Viu? E a lâmina 0,10. Então, minha válvula não tá presa. Porque o mínimo... As duas eu gosto de deixar no mínimo. Que é pra evitar de ficar aquele... Tec, 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 tec. Entendeu? Quando a válvula tá um pouco solta. Embala ou incomoda, mano. E aí... Se você for fazer esse procedimento. Você vai colocar a lâmina aqui. Você vai vir com a chave 8. Aqui, ó. Ele tem uma borca. Peraí, vamos lá do outro lado. Que lá é melhor. Aqui, ó. Você vai vir com a chavinha 8. Aqui, ó. Tô com a chavinha 8. Você vai colocar a lâmina lá embaixo. Primeiro você consegue soltar aqui, né? Põe a lâmina aqui, ó. Ó. A chave 8 aqui. Com a lâmina lá embaixo. Aí você solta os parafusos. Aí tem esse pininho aqui, ó. Tem gente que vai ali, ó. E segura. E segura essa haste aqui, ó. Do balancinho. Com alicate de bico. Só que você pode danificar... O balancinho da sua moto. Na loja do mecânico, ó. Vende... Esse pino aqui, ó. E é baratinho. Você coloca ele bem aqui em cima. Encaixa certinho, ó. E coloca ele aqui em cima. Ó, ele tá lá encaixado. Você vem, deixa a chave 8. Solta. Solta aqui, ó. Com a chave 8. É que eu tô aqui só com a mão, beleza, galera? E tá complicado de filmar aí. No caso aqui, você vai ter que usar as duas mãos. Você vai colocar o pino lá em cima. Aí você vai girando ele. Girando ele. A lâmina lá embaixo. Aí quando você ver que... A lâmina tá agarrando só um pouquinho. Quase que nada, assim. Mas você consegue movimentar ela. É porque tá na regulagem. Aí você segura o pino sem girar ele. E aperta a porca aqui embaixo. Beleza? Esse é o procedimento. Agora eu vou limpar aqui, ó. Essa base. E vou trocar as duas guarnição. E fechar aqui. E ligar a máquina aí, beleza? Aí, galera. Limpei a base lá, ó. Usei aqui um querosene. Deixei bem sequinho pra tirar toda a gordura. Dos dois lados. Agora é... É pegar... As duas guarnição. Colocar aqui nas tampas aí. E fechar. Aí, pessoal, eu tirei as guarnição, velho, ó. Tá bem amassada. Dá uma limpeza aqui na... Na base aqui também. Ó. Será de uma. Aquela ali é de escape. Esse aqui, ó. É de admissão. É que tá mais sujo, ó. Tava... Tava vazando um pouquinho ali. Dá mais uma limpezinha aqui, né? Tirar toda essa... Essa gordura. Vim com a... Com as borrachinhas novas. E fechar. Beleza? Aí, pessoal. As duas borrachinhas zeradas. Agora, colocar lá na moto. Só enroscar aqui, ó. Deixa eu enroscar ela com a mão, de boa. Lá pra dar a admissão. A de escape agora. A admissão que eu coloquei. Não pode... Escape. Ó, o mechaniquinho chegou aí. Mas como? Mas dá a oi, então. Dá a oi aqui pra câmera. Hum. Não. Mas como? Tá pondo toda a ferramenta? Sim. Mas... Por essa, não. Porque você já põe gasolina nela, né? É, mas põe gasolina. O pai vai colocar aqui agora a... Você precisa andar bem rápido. Você precisa parar pra não... Acabar a água do ninho, né? Apertar aqui agora, ó. Com a chave 24. O ruim aqui, ó. O lado da... Do escapamento, ó. Fica ruim de entrar a chave aqui, ó. Ela quase... Ela não entra, ó. Por causa do... Do quadro aqui, ó. Aí você tem que usar a boca. Aí é ruim. Às vezes, é... Machuca ali, ó. O sextavado da... Da tampa. De válvula. Você tem que fazer com cuidado. Por causa da falta de espaço. Já... Aqui, ó. A de admissão é mais tranquila. Você pode usar... Aqui, ó. A parte estriada. Lá do outro lado é melhor. Porque aqui tem o... Eu não sei como é que é o nome disso aqui. É tipo um catadão de água aqui, ó. Que a água desce aqui, ó. E cai em dia de chuva. Aqui, ó. Base limpinha. Guarnição nova. Bom, depois eu dou um aperto final. Deixa eu só fazer a confirmação aqui agora. Prontinho. Bora. Colocar as duas tampinhas. Aqui, ó. Colocando a tampinha. Um é aqui, pessoal. Que eu tô fazendo tudo sozinho. Filmando e fazendo. Quem tem essa chave aqui é boa demais. Essa daqui é grande demais e é boa. Pra fazer esses apertos. Tem cara que vem e põe uma moeda, né? Põe uma moeda aqui de 25 centavos. E usa um alicate. Pra não machucar tanto aqui. Tá vendo? Esse aqui, ó. É maior. Essa fenda aqui é maior. E... Ele acaba machucando ali, ó. Você tem que dar um aperto. Pra não ficar dando vazamento. Apertou. Já era. Apertado aqui e aqui. Vim aqui, ó. Vim pegar a chave da máquina e vamos dar uma partida. Acendeu a luz. Apagou. A nozinha aqui no pedal e... Aí, ó. Não ia ligar nunca. Sem a... Sem a... O cachimbo aqui, como é que liga? Coloquei o cabo de vela, né? A burrice. E agora... Não tira, pessoal. Agora montar. Montar as carenagens. E é isso aí. E é isso aí. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Máquina montada Beleza! Não foi necessário fazer a regulagem das válvulas Porque elas não estavam fora de medida Então ficou tranquilo Foi só fazer mesmo a conferência E mostrar aí pra vocês como é que é o procedimento Beleza? Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha Se inscreve aí pra ajudar um pouco nós Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário Sugestão Alguma crítica construtiva A gente também tá aí Pra ensinar o que a gente sabe E aprender com vocês também Beleza? Espero que tenham gostado Fique com Deus E até o próximo Falou!